A gente começa a edição de hoje com uma estatística envolvendo o tráfico de drogas. As apreensões feitas no primeiro semestre deste ano no Noroeste Paulista são as maiores em 21 anos. Nas rodovias, a fiscalização é intensa e faz parte de um trabalho de combate ao crime organizado. As abordagens aos veículos, muitas vezes de maneira aleatória, são fundamentais para a apreensão de drogas. A gente faz a abordagem, a gente faz uma revista, uma conversa com o condutor, com os ocupantes. E o tirocínio policial, a expertise, a prática do dia a dia, faz com que esses policiais tenham êxito na localização dessas drogas, inclusive em locais que estão ocultados, em locais escondidos no veículo. As regiões de São José do Rio Preto, Araçatuba e Presidente Prudente são conhecidas como rotas do tráfico de drogas pela quantidade de rodovias que ligam diversos estados brasileiros. O combate ao crime organizado é intenso e o resultado já aparece nas estatísticas. No primeiro semestre deste ano, a quantidade de drogas apreendidas já bateu recordes. Dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado mostram que, no noroeste paulista, que contempla as regiões de Rio Preto e Araçatuba, entre janeiro e junho deste ano, foram apreendidas 10,3 toneladas de drogas, maior volume registrado em 21 anos. A maconha foi a droga mais apreendida, 10 toneladas. Já de cocaína, foram 218 quilos apreendidos e 28 quilos de crack. Na região oeste do estado, em Prudente, foram 15,2 toneladas de drogas apreendidas, segundo o maior resultado desde o início da série histórica, em 2001. O recorde foi em 2017, quando mais de 16 toneladas de drogas foram apreendidas pela polícia. A atual gestão de governo tem desenvolvido um trabalho com afinco na parte de homens, operações mais constantes, então tem muito mais policiais militares, policiais civis nas ruas, para trazer segurança no combate ao narcotráfico. E também a parte de investimento em tecnologia. Então, viaturas mais modernas, colete balístico, armamento. Temos também a especialização das novas unidades, tanto na polícia militar como na polícia civil. Então, trouxe para o interior os BAEPs, que funcionam como se fossem unidades do policial de choque em São Paulo. Rota, ROCAM, e no caso da polícia civil, os DEICs, que fazem uma investigação mais aprofundada no combate ao narcotráfico.